Personagens como Cinderela, a Bela Adormecida e Branca de Neve costumam ser temas de festas infantis. Mas uma garotinha de 8 anos preferiu fazer uma homenagem diferente. Esté escolheu Maria Quitéria como tema da festinha na escola. A menina fez questão até mesmo de se vestir como a heroína baiana. Hoje, 2 de julho, dia de homenagem Maria Quitéria, a gente vai conhecer essa história. Você reconhece essa mulher do retrato? Pois é, Maria Quitéria de Jesus. Heróina da Guerra da Independência e primeira mulher brasileira a ser reconhecida como parte das Forças Armadas do país. Hoje, nome de avenida e de distrito em Feira de Santana. E por incrível que pareça, tema até de festa infantil. Atenção para vocês, é a casa, 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 é a casa. É isso mesmo. Para o aniversário de 8 anos, Esté não teve dúvidas. De onde que veio essa ideia de vestir de Maria Quitéria? É por causa que ela foi para a guerra e se não fosse ela, as mulheres não poderiam nada. Nenhuma princesa ou super heroína causou tanto interesse na Esté como Maria Quitéria. Heroína que lutou contra as tropas portuguesas na época da Independência da Bahia. Tanto interesse e a escolha do tema do aniversário causou espanto e admiração. Na verdade, eu fiquei muito surpreso, né? Surpreso e satisfeito. Porque ela gosta muito da turma da Mônica. Eu pensei que ela sugerisse tema. Aí, de repente, a nossa heroína. Isso me deixou bastante satisfeito, bastante orguloso com ela. Primeiro, eu achei muito interessante, né? Uma menina de 8 anos que tem outras possibilidades de tema para escolher. E ela escolheu uma super heroína regional. Então, quando ela conheceu a história, ela leu o livro e se interessou em querer homenageá-la. Para a gente é um super orgulho. No quarto, as lembranças da festa fazem parte da decoração. Olha só o retrato de uma ao lado da outra. A história de empoderamento feminino. Ela sabe cada detalhe. Eu olhei esse livro aqui e me inspirei nele. Um grupo de mulheres. O rio, a tropa, para combater as forças portuguesas. Para os pais, o orgulho e a certeza de que estão no rumo certo. Como é que foi na escola? Da diretora até os professores, né? Ficaram super encantados, né? Como uma menina de 8 anos tem essa atitude, né? Todo mundo perguntava se tinha sido eu que tinha feito a imposição para a escolha do tema. Eu disse não, foi uma escolha dela. Ela que queria, né, homenagear ela aí. Que fofa essa gatinha, né?